Olá, sejam muito bem-vindos à terceira prova Bp Lutimaitol e Maracan. Num dia em que os termómetros ultrapassam os 30 graus, os pilotos vão se dirigir ao Bombarral, um concelho localizado a sul do Distrito de Leiria, com mais de 13 mil habitantes e marcado por uma forte atividade agrícola. Na época de 2018, foi o piloto Pedro Fraga que subiu ao lugar mais alto do pódio na categoria Rainha de Mini GP. Com as motos oval, foi Bárbara Magro que levou ao melhor, piloto que este ano compete na categoria principal. Depois da intensa disputa que decorreu em Portimão, os pilotos preparam-se agora para a terceira prova Bp Ultimate Olivera Cup. Desta vez dirigimos ao cartódromo internacional da região do Oeste. Implantado numa área total de 8 hectares, o cartódromo internacional da região do Oeste oferece um traçado com um máximo de 1225 metros de perímetro e de 8 a 10 metros de largura. Com 70 variantes diferentes, o traçado escolhido para esta terceira prova Bp Ultimate Olivera Cup, conta com um total de 14 curvas, 6 das quais são para a esquerda e 8 para a direita. Uma pista bastante técnica que irá colocar à prova toda a agilidade e destreza dos nossos pilotos. Tchau! 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 No passado mês de Abril, a caravana BP Ultimate Oliveira Cup rumou ao sul do país, ao Cartódromo Internacional do Algarve, onde podemos contar com uma casa cheia para assistir à segunda prova do Troféu Escola do piloto de MotoGP Miguel Oliveira. Com mais de 40 pilotos em pista, divididos por três diferentes categorias, os fãs de motociclismo puderam desfrutar de um dia repleto de momentos emocionantes. Na categoria Oval, destinada aos mais pequenos, foi o piloto Pedro Matos que levou a melhor nas duas corridas da prova passada, assegurando assim mais 25 pontos para as contas do campeonato. Afonso Almeida ocupou o segundo lugar e a piloto Beatriz Ramos fechou o pódio. Já na categoria Mini GP, foi o piloto Pedro Fraga que subiu ao lugar mais alto do pódio, com Rafael Damasio e Afonso Almeida a fechar o top 3 da classe Rainha. Nas motos maiores, onde alinhou o piloto Miguel Oliveira, contámos com uma grelha de partida preenchida, com um total de 18 pilotos em pista, contando também com a participação do antigo piloto de velocidade Miguel Praia, assim como do diretor de parcerias da Cofidis Portugal, Licínio Santos. Música Olá, eu sou o Dinis Borges, tenho 14 anos e corro com o número 16. Posso? Descreve-me em três palavras. Fiz, divertido e bom amigo. É verdade. Onde é que eu nasci? Em Lisboa. Está certo. Para além de andar de moto, o que é que eu mais gosto de fazer? Jogar, andar de bicicleta e ginásio. Verdade. Como é que eu sou dentro de pista? Agressivo. Não sei mais. Está bem, está bem. Se eu fosse um piloto de motogp, qual seria? Miguel Oliveira. Sim. Porque o Miguel é o meu ídolo e inspira-me muito em pista, dá-me dicas. E pronto. Olá, sou o Bernardo Oliveira, tenho 15 anos e corro com o número 9. Fiz, divertido e parceiro de jogar. Onde é que eu nasci? No hospital de Santarém. O que é que eu gosto mais de fazer? Jogar Playstation, andar de bicicleta. Como é que eu sou dentro de pista? Nas travagens és agressivo, na aceleração também, constante, sempre com o mesmo ritmo. Se eu fosse piloto de motogp, qual seria? Eu também acho que era o Miguel. Por causa de ser agressivo nas travagens, como ele diz, e na aceleração. Um, dois testes. Olá, sou o Afonso Almeida, tenho 9 anos e corro com o número 10. Escreve-me em três... Então, o pé. És agressivo, fixe e simpático. Qual é a minha comida por favor? Pizza. Esparguete com carne. Com quantos anos comecei a andar de moto? Com oito. Para além de andar de moto, o que é que eu gosto mais de fazer? De andar de bicicleta. Se eu fosse um desenho do meu lado, qual seria? Porquê? Porquê? Preciso pensar. Olá, eu sou o Miguel Santos, tenho 11 anos e gosto... E corro com o número 8. Descreve-me em três palavras. És fixe, simpático e divertido. Bananos. Está bem, ok. Qual é que é a minha comida favorita? Bananos. Com quantos anos comecei a andar de moto? Com 11. 10 não é 10, não é? Se fosse um desenho animado? Posso ir. Ah, tenho de desistir. Hulk. Após o briefing inicial, dado pelo diretor desportivo, ficou tudo a postos para o início das corridas. O dia começou com a categoria oval, onde os pilotos mais pequenos, com idades compreendidas entre os 7 e os 12 anos, conduzem motos automáticas com 110 centímetros cúbicos. A grelha de partida estava composta por 12 pilotos. O Vasco Fonseca foi quem fez os melhores tempos em ambos os treinos cronometrados, ocupando assim a primeira posição para o arranque da corrida. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal Uma classe bastante disputada, em que podemos assistir a lutas intensas durante toda a corrida e onde os pilotos de tenra-idade demonstram já andamentos muito rápidos e com grande perícia na condução das pequenas ao vale. Música No arranque, Vasco Fonseca saltou para a primeira posição, terminando assim a corrida no primeiro lugar. Afonso Almeida terminou no segundo lugar e Pedro Matos fechou o pódio. Música Vasco, pole position, duas vitórias, voltaste a baralhar isto tudo, depois de Palmela regressas ao degrau mais alto nesta segunda corrida, foi mais fácil ou foi mais difícil? Foi mais fácil. Como é que foi? Foi gira, na segunda corrida consegui o que eu queria fazer e estou muito contente. Logo de seguida, teve início a categoria de Mini GP, debaixo dos 34 graus que se faziam sentir. Música Uma corrida que contou apenas com 10 pilotos em competição, prontos para disputar ao máximo a terceira prova do troféu escola, organizado pelo Miguel Oliveira Fun Club e onde o piloto português de MotoGP marca sempre presença. Música Dinis Borges foi o melhor nos treinos cronometrados, saindo da pole position. Pedro Fraga saía logo atrás e Rafael Damasio ocupava o terceiro lugar da grelha. Música Um arranque muito eficiente por parte de todos os pilotos, que mais uma vez proporcionaram disputas ao mais alto nível a todo o público que se dirigiu ao Bom Barral. Música O piloto Dinis Borges venceu a primeira manga e Pedro Fraga ficou na segunda posição, com Rafael Damasio a cruzar a meta no terceiro lugar. Música Estava tudo em aberto para a segunda manga da categoria. Desta vez foi Pedro Fraga que levou o melhor sobre Dinis Borges, após uma corrida em que o primeiro lugar foi disputado até à linha de meta. Música No final, quem subiu ao pódio foi Dinis Borges, com Pedro Fraga em segundo lugar e com Rafael Damasio a fechar o top 3 da categoria de Mini GP. Música Tuve a gran parte da corrida detrás do Dinis para tentar ultrapassar ele, mas encontramos pilotos com volta perdida. O Dinis ultrapassou ele na última curva e eu tente ultrapassar ele na primeira curva, porque não podia deixar que o Dinis fosse embora. O piloto com volta perdida batiu em mim e já tuve suficiente para salvar a caída e acabar a corrida. Música Sim, ele depois teve um problema nas ultrapassagens, eu consegui me distanciar, distanciar, manter esse ritmo, manter, manter até conseguir chegar à vitória. Música Na categoria Naked, apesar de Miguel Oliveira não poder marcar presença na grelha de pão, na segunda partida, foram 14 os pilotos em pista com as motas não carnadas a preencherem o traçado. Com o número 28, o piloto Diogo Pires saiu da primeira posição em ambas as mangas, seguido de Ricardo Tomé e Pedro Ferreira. Música Em quarto lugar arrancou o piloto Miguel Castro, seguido de Bruno Castro e Bruno Ramos. Logo após, Javier Gomes e Filipe Abrunhosa. Música As últimas três posições da grelha de partida foram ocupadas pelo piloto Miguel Fonseca, Francisco Cunha e ainda a piloto Ana Barros. Música Música Foram Ricardo Tomé, Miguel Castro e Pedro Ferreira que venceram. Música Mais uma vez houve muita ação e corridas ao mais alto nível. Nas contas finais para a categoria Naked Junior, tivemos Diogo Pires no lugar mais alto do pódio, seguido de Filipe Abrunhosa. Diogo, dia de calor, dia sem o Miguel em pista, que tem sido um dos teus adversários nas provas anteriores. Não foi um dia fácil, especialmente a segunda corrida. Vamos por partes. A primeira foi mais simples. A primeira manga foi mais simples. Fiz um arranque muito melhor do que a segunda. A segunda manga fiz um arranque muito mal. Fiz saca cavalinho. Depois parti o trão da frente. Só andei na corrida entre terceira e quarta. Estive a voltar à boxe, meto o travão e depois aí... É... Atrapassado tudo. Música Tchau, tchau. E assim termina mais um fim de semana BP Ultimate Oliveira Cup. Não percam as próximas corridas, já com Miguel Oliveira em pista, num troféu cada vez mais emocionante e disputado. Música Olá pessoal, no próximo dia 22 de junho... Vem ver a 4ª prova BP Ultimate Active. Ah! BP Ultimate Oliveira Cup. Contamos convosco. Ok. Vem.